A paz do Senhor, amado! Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do Canal No Alvo. Você sempre é e sempre será muito bem-vindo aqui. Vamos a mais um vídeo do Canal No Alvo. Esse vídeo foi feito com muito carinho e você vai entender o que está para acontecer. Amado, é muito forte. Então preste atenção do começo ao fim e quem ficar até o final tem certeza que vai sair impactado deste vídeo. Então fique até o final, tá bom? Antes de irmos para esse vídeo, eu quero falar para você que no link da descrição do vídeo tenha o nosso canal No Alvo, é isso mesmo. Para você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal, vai lá, é de graça. Você clica, você entra no nosso canal, começa a seguir o nosso canal e você recebe só o link. Então não pesa nada no seu celular, não vai atrapalhar seu celular em nada. Se você já tem o Alvo nele, você só vai receber o link. Do link você clica e volta aqui para o YouTube e assiste o vídeo aqui, beleza? Também tem no link da descrição o curso da Escola da Palavra de Deus, um curso que vai abençoar grandemente a sua vida. Então após assistir esse vídeo, dá uma olhada nesse curso, tenho certeza que vai impactar muito a sua vida. Bora para esse vídeo, fica do começo ao fim, já deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve porque eu tenho certeza que vai impactar a sua vida e a vida de muitas pessoas com você compartilhando. Compartilha no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo dos amigos, compartilha aí, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Deus abençoe e bora para o vídeo. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder. 2 Tessalonicenses 1, 7 Essa é uma mensagem poderosa sobre o dia inevitável da manifestação do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo nos lembra que esse dia é certo e que se aproxima rapidamente, pois a história da humanidade está avançando e o tempo está em movimento constante. Quando Paulo menciona quando, ele está nos lembrando de que não é uma questão de se a vinda do Senhor acontecerá, mas sim de quando ela acontecerá. Imagine esperar pela revelação de algo oculto por muito tempo e finalmente chegar o momento em que tudo será revelado. Jesus Cristo será revelado do reino celestial em que Ele está agora para o nosso reino terreno. É como se uma cortina estivesse sendo retirada e toda a glória e poder do Senhor serão manifestados perante nós. A Bíblia nos fornece sinais importantes que precederão esse evento glorioso. Uma das indicações é a presença de escarnecedores. Aqueles que zombam das coisas de Deus. Vivemos em um mundo onde as pessoas desacreditam e ridicularizam a fé. Mas esses são sinais de que o dia da manifestação do Senhor está cada vez mais próximo. Outro sinal significativo é a propagação do Evangelho para todos os cantos da terra. A Bíblia nos ensina que o Evangelho precisa ser pregado a todas as nações antes do retorno de Jesus. E isso está acontecendo. Pessoas dedicadas têm levado a mensagem do amor e salvação para lugares antes inexplorados. Quando esse dia chegar, Jesus virá com todo o seu poder e glória. Acompanhado pelos seus poderosos anjos, será uma manifestação espetacular e gloriosa. A justiça será estabelecida e toda a injustiça será confrontada e corrigida. É um momento de esperança para aqueles que passam por tribulação, pois encontrarão descanso ao lado de Cristo. Ao estudarmos os escritos do profeta Isaías, percebemos que ele também falou sobre esse momento grandioso. Isaías viu Jesus como o Messias triunfante, aquele que virá para salvar o seu povo. É uma imagem poderosa de Jesus marchando com a plenitude de sua força, trazendo vitória e justiça para aqueles que o seguem. Portanto, devemos estar vigilantes e atentos aos sinais ao nosso redor, pois o dia da manifestação do Senhor está se aproximando. Podemos ter esperança e confiança de que Jesus virá para estabelecer a justiça e redimir aqueles que o amam. Enquanto aguardamos esse dia com expectativa, que possamos encontrar um burro na certeza de que Jesus virá em breve. Que possamos estar preparados, mantendo nossas mentes e corações firmes na fé. Prontos para receber o Senhor Jesus, em toda a sua glória. O que estamos passando hoje no Brasil, a perseguição. O que estamos sofrendo como cristão. Já foi avisado na palavra de Deus. Já está escrito que passaríamos por tribulações, perseguições. Mas eu deixo para você um versículo maravilhoso das escritoras que nos diz. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus nunca nos prometeu que não seríamos perseguidos por amor do seu nome. Mas sim, ele disse que nós seríamos odiados. Só que, outrora, você não via isso com tanto afim. Hoje, você dizer que é cristão dentro de uma faculdade, ou até mesmo na rua, É motivo de chacota e ódio de muitas pessoas. Esse canal que vos fala, já sofreu muito por causa dessa perseguição. Também, há muitos comentários que recebemos aqui de pessoas que manifestam a sua raiva contra os cristãos. Mas, meu irmão, isso já estava sendo avisado na palavra de Deus. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui na terra. E eu quero que você entenda que isso faz parte de um propósito divino. Pois, logo, logo, o nosso Senhor Jesus virá com grande poder e glória Para resgatar a igreja gloriosa do Senhor. Essa é a igreja que será a igreja que estará com Deus no paraíso. A promessa se cumprirá e Ele voltará. É hora, vem, morar, nada! Mora, Senhor Jesus! Todas as leis que estão tentando implantar para destruir a família tradicional Faz parte da palavra de Deus. Já estava lá escrito O nosso Senhor Jesus, o nosso Deus e o Espírito Santo Não nos deixam enganados. Eles nunca nos enganam. Então, você já foi avisado através das escrituras Sobre tudo isso que aconteceria. Cabe a nós parar de olhar para homens E olhar para a palavra Olhar para Deus E ver nele A fonte da nossa alegria E do propósito que temos aqui como cristãos Que você possa olhar para Deus Nesses tempos E entender o seu propósito Pois muitas vidas Ainda podem ser salvas através da sua vida Que Deus te abençoe Um forte abraço E até um próximo vídeo Música 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 Música